Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem esteja assistindo. A gente está começando mais uma, na verdade a segunda parte da nossa live sobre o drama barroco alemão e eu estou recuperando aqui logo no início uma imagem que eu empreguei no encontro passado, na nossa conversa de 15 dias atrás e eu estou voltando a ela hoje para falar um pouquinho sobre as coisas que eu vou comentar. Em primeiro lugar, lembrar sempre que essa série, assim como todas as demais que estão no canal Arte ao Vivo, são um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o canal Arte ao Vivo e também igualmente a playlist Arte ao Vivo, na qual a gente está hoje falando um pouquinho. A gente tem falado sobre essa evolução da desconstrução do espetáculo, a gente tem feito esse caminho no sentido de tentar apresentar uma hipótese, que é a hipótese básica de toda essa série, que é a ideia de que a noção do espetáculo, bom, tem várias ideias implicadas aí, mas uma delas é uma, e a principal, a leading role, aquela que tem a, que conduz toda a nossa argumentação aqui, que é a ideia de um descolamento da noção do espetáculo em relação à ideia de teatro. Não só a gente veio falando sobre diferentes concepções de teatro ao longo do tempo, como também a gente veio falando sobre questões relativas ao espetáculo ao longo do tempo. Nesse momento, a gente está situado aqui, né, a gente está falando em específico do Trauerspiel, né, o drama barroco alemão, quer dizer, eu escolhi para falar dessa, desse período, eu escolhi falar do drama barroco alemão. Essa imagem aqui, que é a imagem do, é, dos embaixadores do Roubaix, não são, como eu disse, embaixadores, são, na verdade, comerciantes bem-sucedidos, mostrava essas duas figuras de forma, é, bastante condizente com o modelo do renascimento, da perspectiva central, mas havia um elemento que discrepava completamente, que é esse elemento que está na parte inferior do quadro, que, é, depois, é, observado de lado, você descobre que, na verdade, se trata de uma anamorfose, né, ou seja, o ponto de fuga dessa figura discrepa do ponto de fuga principal do quadro, que é central, né, e aí, quando você olha pela lateral o quadro, você descobre a caveira, né, que aqui aparece o maior detalhe para vocês, né, então, essa, era disso que eu estava comentando, é isso que eu comentei no encontro passado, para ilustrar com um quadro da época do barroco, uma discussão do barroco, que justamente é aquela que Walter Benjamin vai trazer, já no século XX, recuperando isso que era uma prática teatral esquecida, chamada, foi chamada de drama lutuoso, de drama barroco, tem várias denominações, e o termo em alemão é Trauerspiel, e a gente falou que, aqui, que Trauerspiel, ao pé da letra, usa a palavra Espírito, que também é usada para jogo, né, e para representação teatral ou para ação artística qualquer, feita em público, e Trauerspiel, que é, vem de, cujo adjetivo decorrente é a palavra Trauer, que é triste, tristeza, né, Trauerkeit, tristeza. Então, esse, esse, essa forma triste, né, ou essa ação triste, ou esse drama triste, se quiserem, né, é justamente aquilo que Walter Benjamin vai recuperar para, a gente pode ler isso em várias camadas, uma camada que a gente não comentou aqui, mas que é o que eu quero falar hoje, uma camada seria o fato de que o Walter Benjamin está aí fazendo um comentário, de certo modo, a própria situação política, né, social que ele estava vivendo naquele momento com a ascensão do nazismo. Isso vai ficar mais evidente nas teses sobre a filosofia da história, que ele vai produzir após o impacto do tratado de não agressão entre Stalin e Hitler, né, que precipita os fatos da Segunda Guerra Mundial. O impacto disso para um comunista, como era Walter Benjamin, foi muito forte, quer dizer, o próprio governo da principal potência comunista do mundo estava se associando ao nazismo, né, então ele vai escrever, então, as teses sobre conceito de história. Mas o nosso assunto aqui é um trabalho anterior dele, que foi recusado na academia, que foi considerado um trabalho incompreensível na época, e que hoje vai ficando muito claro. É disso que eu quero falar. Eu não sou muito fã das ideias do Harold Bloom, um autor americano, que há alguns anos atrás esteve muito em moda aqui, né, mas tem uma coisa que o Harold Bloom sempre insistia, que eu acho que é muito interessante, ele dizia assim, a gente consegue encontrar quase tudo que a gente vivencia ainda nos dias de hoje em Shakespeare. Isso eu queria guardar, porque daqui a pouco isso vai voltar, e com relação não àquilo que eu já apresentei nas lives anteriores sobre Shakespeare, que está aqui nos capítulos anteriores, eu vou depois colocar, quando estiver no YouTube eu coloco um card aqui, né, eu comentei muito aqui a obra do Shakespeare, na verdade não a obra, mas o tipo de teatro ou de espetáculo que o Shakespeare construiu, mas em relação a alguma coisa específica que eu também falei lá, ou seja, do Hamlet, né, como obra central na tradução do Shakespeare, e eu acho que tem relações com isso que a gente vai falar hoje aqui, né, que se alguém pensou na relação com a caveira, tem relação sim. E ao mesmo tempo também, eu não sou um, não li ainda extensivamente, li superficialmente, um livro de um autor contemporâneo chamado Akil Mbembe, que tem um livro chamado Necropolítica, mas eu estou muito impressionado com o fato de que algumas das teses da necropolítica estão muito próximas disso que a gente vê aqui no Walter Benjamin. Eu dei uma passada rápida no, como você sabe, Akil Mbembe é um especialista em Foucault, né, então eu dei uma passada rápida no livro para ver se tinha alguma referência explícita ao Benjamin, não tem, tem referência explícita a um leitor de Benjamin, que é o Agamben, e uma referência explícita ao Jorge Bataille, que é um autor muito cotejado, sobretudo pelo autor italiano aqui, que eu também pretendo comentar hoje, né, que faz os seus comentários sobre a origem do drama barroco alemão. Mas não há nenhuma menção, pelo menos não que eu tenha visto, mas eu fiz uma leitura superficial, claro, se alguém que estiver assistindo aqui souber de alguma coisa, pode colocar depois nos comentários, tanto agora, se está assistindo ao vivo, quanto depois de assistir esse vídeo no YouTube, colocar nos comentários alguma impressão sobre essa questão, né, da proximidade dessa ideia de necropolítica com o que o Benjamin fala aqui. Essa questão que eu estou vendo de proximidade e o fato do texto do Benjamin nos falar muito de perto não é algo estranho à história do Walter Benjamin, quer dizer, aliás, é muito comum que a gente perceba redes de relações entre aquilo que aparece na obra do Walter Benjamin e aquilo que nos, que está se passando hoje, tanto é que isso tem feito do Walter Benjamin, um dos autores dos pensadores do século XX, mais citados no século XXI, ou seja, que sobreviveram melhor à passagem do século XXI. Eu acho que não é à toa. Bom, dito isso, vamos voltar para o drama barroco alemão, né, que é o caminho pelo qual eu estou tentando falar desse período, né, do espetáculo na perspectiva europeia, sempre gosto de chamar atenção disso, trata-se de uma narrativa que está baseada num ciclo temporal estabelecido de forma linear no Ocidente, então a gente está passando pelo barroco, né, mas tem algumas coisas em relação ao barroco hoje que a gente também vai falar que são, que podem ser esclarecedoras. Eu também quero mais uma vez lembrar que eu estou me baseando em dois autores e não no próprio texto do Benjamin, porque isso transformaria, a razão é muito simples, se eu fosse falar só da origem do drama barroco alemão, eu precisaria fazer uma playlist só para isso, eu gastaria vários vídeos falando disso, porque é tremendamente extenso, isso não é uma coisa que se possa falar, nem mesmo com a extensão grande dos vídeos que eu costumo fazer de uma hora, uma hora e meia, né, não é possível falar sobre esse assunto tão rapidamente assim. Mas eu estou me baseando no excelente prefácio feito pelo Sérgio Paulo Rouanet, para edição ainda dos anos 80, da origem do drama barroco alemão, e também me baseando, e mais uma vez agradeço ao meu amigo professor Edelson Mostaz ter publicado no Facebook esse texto, La Copa in Gioco, Elemente del Trauerspiel, um texto em italiano, do Máximo Palma, que eu não pude comentar na vez passada, no vídeo passado, e eu espero conseguir comentar hoje aqui, que é uma outra leitura que põe foco em outras questões que o Sérgio Paulo Rouanet não põe. Já indo direto para o texto do Sérgio Paulo Rouanet, ele diz assim, que o barroco, e aí a gente já pode justificar inclusive essa localização, já não era um termo depreciativo na época em que Benjamin iniciou seu livro, ou seja, já em fins dos anos 30 do século passado, já tinha perdido sua conotação original de arte pervertida decadente patológica. Essa conotação foi, sobretudo, atribuída ao barroco pelo movimento que o sucedeu, quer dizer, na sequência histórica, foram as estéticas de recuperação do mundo clássico, ou do que pelo menos a Europa entendia que teria sido a antiguidade clássica, que é o que a gente conhece sob o termo neoclassicismo, essas estéticas vieram se contrapondo a um período intermediário entre o Renascimento e elas próprias, que foi conhecido depois como barroco, cujo nome barroco inclusive tinha uma conotação negativa. Entre outras denominações que se pode atribuir ao barroco, porque o barroco é um outro assunto à parte, mas uma das denominações que se pode dar é aquela ideia do santo de pauoco, ou de algo que não tenha sustância, que seja vazio. Já tinha perdido essa conotação original de arte pervertida, decadente, patológica, desde Heinrich Wolff, em 1888, portanto, já no finalzinho do século XIX, o Heinrich Wolff tinha posto barroco arquitetônico, tinha reconsiderado o barroco arquitetônico como estilo próprio, distinto da Renascença e com direitos iguais à investigação crítica. A sua transposição para o terreno literário já havia ocorrido em parte por indicação do próprio Wolff, e o sentido negativo original, atribuído às explicações mais antigas, às expressões mais antigas como gongorismo, conceptismo, marinismo e eufuísmo, já estava francamente superado. De qualquer modo, a própria reintrodução do barroco no curso da narrativa sobre a literatura, por exemplo, ocidental, fez com que esses termos também, gongorismo e conceptismo, que eram termos vistos também com ironia, inclusive dentro do próprio barroco, fossem postos com outra conotação. Naturalmente, vocês sabem que gongorismo tem a ver com o poeta espanhol Luz de Gôngora e conceptismo, com a vertente contrária ao gongorismo, que seria essa vertente mais conceitual do barroco, ou seja, mais voltada para ideias e não para um tratamento verbal exagerado, que seria o gongorismo. Mas esse tratamento verbal exagerado, o exagerado dele era o sentido negativo da ideia de gongorismo. Vocês encontram esse tipo de debate, por exemplo, nos barrocos brasileiros, o padre Antônio Vieira, o tipo brasileiro, o padre Antônio Vieira e o próprio Gregório de Matos. E ali você percebe também que havia uma prática de cópia. Os sonetos de Gôngora, por exemplo, sofreram várias cópias e a cópia em si não era vista como negatividade. Então, de qualquer forma, houve durante um tempo, a gente não tem mais visão disso hoje, mas houve durante um tempo uma crença muito negativa em relação ao barroco. Ainda diz o Sérgio Paulo Rouanet, assim quando Benedetto Croce, pensador italiano e crítico literário italiano, em 1925, defendeu a reintrodução do termo em seu sentido original, o barroco como uma das variedades do feio, una varietà del bruto, essa opinião já era uma extravagância contra a corrente, ultrapassada pela nova sensibilidade. E o próprio Croce não hesitou mais tarde em utilizar a palavra como categoria estética valorativamente neutra. Eu que fiz letras, eu me lembro dessa discussão aparecer quando a gente chegava no barroco, falava sobre o barroco nos cursos de letras, e se falava então desse histórico de negatividade do barroco. Diz ainda o Sérgio Paulo Rouanet que foi na Alemanha que se deu, então, a grande voga de reabilitação do barroco literário. E aí é bom lembrar que o teatro está dentro disso, quer dizer, o teatro segue sendo visto, principalmente como manifestação artística da literatura, ainda nessa época, e nas épocas subsequentes, pelo menos até o século XIX. Isso é um outro detalhe muito interessante, que vale colocar também lá naquela conta do espetáculo. Embora existisse a produção teatral, evidentemente, toda a atuação teatral, mas isso era visto com menor valor do ponto de vista de uma visão que naquela época era, evidentemente, a visão nobre e aristocrática da literatura, e que entendia que a grande forma do teatro era a forma escrita. Havia uma subserviência a esse valor, visto como um valor em si, da escritura. Então, essa reabilitação do literário é que permite a aparição da discussão sobre o teatro barroco. Arthur Rubischer inventou o conceito de sentimento vital antitético do barroco em 1924, e Herbert Shijar, citado por Benjamin, publicou no mesmo ano a sua Deutsche Barroke Dichtung, a sua poesia barroca alemã, nessa antologia de poesia barroca alemã, na qual se refere a tensão básica característica do barroco entre a forma clássica e o etos cristão. Ele aqui já dá a dica, o Sérgio Paulo Rouanet, para aquilo que vai ser o centro da sua discussão, que basicamente o que acontece aqui é isso. é a tensão entre a forma clássica e o etos cristão, entre um modelo de sabedoria, de fatura artística, e o terror do pecado, ou como diz o Máximo Palma, mais especificamente, da culpa, que vai ser um dos fatores essenciais da construção do drama barroco alemã. Desde o após-guerra, ou seja, aqui no caso ele está falando não propriamente da Segunda Guerra, como a gente vai ver, desde o após-guerra começaram a circular inúmeras antologias sobre a lírica alemã do século XVII. Esse entusiasmo resultava no fundo da profunda afinidade que os críticos e leitores alemãs sentiam entre o período de desolação posterior à Guerra dos Trinta Anos e o seu próprio presente marcado pela derrota e pela miséria. Então, portanto, quando Walter Benjamin, que está situado no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, encontra, ou retoma, um modo de produção artístico, particularmente literário, que é o do drama barroco alemão, naquele momento que ele estava vivendo, ele retoma também um certo espírito que se repete na subjetividade alemã e que tem a ver com os infortunios trazidos pela guerra. ... ... ... ... Mas, em uma coisa que esses críticos, dizem que o Sérgio Poulonet, não levavam em consideração é que esses críticos entendiam que o drama barroco, não entendiam o drama barroco como forma. E isso, como a gente vai ver, é importante. Dizem-lhe, com efeito, nem os críticos, nem os defensores levam em conta o drama barroco como forma ou ideia, concentrando-se em aspectos acidentais alheios à forma. Muitos desses aspectos acidentais são de caráter conteudístico. Só que o drama barroco tem uma estrutura que se repete constantemente. E essa estrutura nos chama a atenção para o fato de que ele, na verdade, é um gênero de literatura teatral que está preso a uma ideia. E uma ideia que se traduz, uma concepção que se traduz em uma forma específica. Ele é quase como se fosse uma forma oca que ajuda a repetir um refrão que é uma ideia que é uma visão de mundo. A gente vai entender isso melhor em seguida. O preconceito classicista, que é aquele que eu falei antes, desprezava o drama barroco pela extravagância dos seus enredos e pela prolixidade da sua linguagem. Como eu já disse já no vídeo anterior, o que acontece é que nem na época do Walter Benjamin, quando ele escreve o drama barroco alemão, as pessoas têm ideia, e tampouco nós teremos, ideia do que ele está falando. Inclusive, eu mesmo não li nenhuma das histórias do drama, nenhuma das peças do drama barroco alemão. Então, do que está se falando afinal aqui? O drama barroco é um tipo de teatro extremamente extravagante, extravagante no enredo, prolixo na linguagem. E esse preconceito classicista se voltava contra isso, ou seja, obviamente se tratava de um tipo de gênero literário e teatral que devia ser extremamente exagerado e estereotipado. E ele se voltava contra isso porque considerava as obras individuais que, no caso do drama alemão, eram efetivamente toscas, diz claramente aqui o Sérgio Paulo Rouanet, e não a forma desse drama, que era mais visível na produção literária alemã que na obra de Calderón, infinitamente mais perfeita. Então, vejam só, o Sérgio Paulo Rouanet está dizendo que eram, de fato, textos, obras efetivamente toscas, mas isso não traduzia a forma. A forma que ele está falando é alguma outra coisa que se traduz numa realização que, de fato, talvez não consiga nunca dar conta dessa ideia. E isso é que torna a coisa interessante. Nós estamos aí diante de uma espécie de narrativa cínica que tenta traduzir um ideário, não consegue traduzir esse ideário, ao se esforçar por traduzir esse ideário, ela acaba produzindo uma fórmula completamente tosca, mas, ao mesmo tempo, que pode ser muito interessante para a gente entender certas coisas, tanto daquele momento, como do momento que a gente está vivendo. De certo modo, nós estamos falando aí do que a gente poderia chamar de espetáculo. Aí sim. Por quê? Porque você tem, na verdade, uma espécie de exacerbação dos sentidos que visa dar conta de uma possível verossimilhança, de uma possível parecença com o mundo real, de uma possibilidade de existência que, entanto, não se realiza completamente. Deixa eu avançar mais um pouquinho e vocês vão entender melhor. A ideia de uma forma, diz o Walter Benjamin, não é menos viva que uma obra literária concreta. A forma do drama é mesmo decididamente mais rica que as tentativas isoladas do barroco. Ou seja, na verdade, tem um conceito que todos os autores do drama barroco querem traduzir. E é aí que a gente vai chegar, ou seja, o que é esse conceito. Diz ainda para a gente o Sérgio Paulo Rouanet, por ignorar o drama barroco como ideia, a crítica classicista acabou aceitando a visão de que o barroco tinha de si mesmo, levando a sério essa poética. Porque o barroco tinha, inclusive, uma impressão da própria estética e do mundo como fracasso, como fracasso exemplar. Isto é, mais um elemento, nós estamos diante de uma forma artística que não se realiza, ou que se realiza mal, que não dá certo e que é consciente desse desacerto. Ela é quase a expressão desse desacerto. Diz ele ainda, o Sérgio Paulo Rouanet. A poética, essa poética do barroco era uma poética pseudo-aristotélica. Por que pseudo-aristotélica? Vamos lembrar lá do que seria o que se entende como tendo sido a herança aristotélica para o espetáculo. Na verdade, é a tentativa que o Aristóteles faz de consagrar uma forma que seja suficientemente bem acabada para aquela ritualística que consistia na tragédia. Então, em Aristóteles, é a regra das três unidades, uma ação tem que acontecer no mesmo tempo e no mesmo espaço, tem que percorrer o ciclo de um dia, etc. etc. Então, o barroco tentava seguir isso que era um preceito que tinha sido ressuscitado no Renascimento e que era a norma clássica, mas ele era a imagem da impossibilidade disso. Em consequência, o drama barroco passou a ser visto pelos críticos posteriores como uma tragédia e, medidas por esse padrão, as suas obras não podiam deixar de ser consideradas distorções grosseiras da tragédia grega. E, de fato, se for ver por esse ponto, quer dizer, elas tentando tragédias mal feitas, tentando ser tragédia que não era, evidentemente que aí vai ficar claro para quem quer que leia ou para quem quer que acompanhe esses enredos que eles são tentativas grosseiras de representação. Talvez algumas das tentativas melhores tenham sido próximas das melhores tentativas feitas ainda na transição do Renascimento para o Barroco, como, por exemplo, é o caso do Shakespeare. Depois a gente vai voltar a isso. Bom, na sequência, em todos os casos, a incompreensão dos defensores é idêntica dos detratores, porque havia quem defendesse também o drama barroco e se baseia na mesma cegueira, diz o Sérgio Paulo Rouanet, quanto à autonomia do drama barroco enquanto ideia. Essa é que é a percepção que o filósofo Walter Benjamin vai ter segundo Sérgio Paulo Rouanet. E eu devo dizer que também, segundo aqui, o Máximo Palma é possível perceber que ele também vê por esse caminho. Muito embora o Máximo Palma, deixa eu fazer um discurso aqui para falar um pouquinho sobre esse outro intérprete italiano, ele leve a questão do drama barroco alemão, do livro do Walter Benjamin, mais para a questão do jogo, do elemento lúdico, ele argumenta que Benjamin estava produzindo a origem do drama barroco alemão no mesmo momento, quase, em que Johann Reisinger, na Dinamarca, estava produzindo o livro O Homo Ludens, que é uma discussão sobre o jogo. Dizer-lhe aqui deixa eu achar aqui, a prática artística profana, ele menciona a prática artística profana, que aí tem um pouco essa ideia de jogo em alemão, Weltlich, checunst, um Umbung, e o Umbung em alemão é exercício também, é tarefa, então seria uma atividade artística mundana, propriamente Weltlich, mundana, então a prática artística profana, mundana, que vem representada sobre a cena. Ele fala da intensidade com que os autores do drama lutuoso, ele usa às vezes esse termo, dos 600, miram o incondicionado, uma vez apurado pela inversão teológica, o caráter não sério e, portanto, jocoso do existente que não pode nutrir-se da transcendência, se não através de uma faça. Ele usa o termo italiano travesti, que é uma falsidade, um falseamento. Ele fala aqui de uma ideia muito interessante, que é o jogo dentro do jogo. Nem sempre a técnica é evidente no sentido de que se abre uma cena dentro da cena, o espaço do espectador. Isso é uma coisa que o Márcio e o Paulo vai se deter muito nessa ideia do ambiente do espectador, que é o Zuchawa, que vem englobado no espaço cênico. Onde que a gente conhece que tem o espectador, uma espécie de meta-jogo, meta-teatro, que a gente sabe que existe o espectador dentro do espectador? No Hamlet de Shakespeare. Então, voltamos a uma situação que eu já tinha descrito anteriormente. por isso por isso que na sequência dessa imagem aqui, eu chegava nessa aqui. Eu quero voltar a essa imagem aqui e deixar essa imagem me acompanhando agora, daqui por diante, para que a gente pense nessa figuração que está aqui. Primeiro dado que nos aproxima, portanto, dessa matriz que a gente vai ver que é a matriz do drama barroco-alemão, que, curiosamente, é em tudo e por tudo muito coincidente à formulação de Hamlet, o que faz com que muita gente pense no Hamlet como um barroco ou pelo menos como um maneirista, perdão, Shakespeare, como um barroco ou pelo menos um maneirista. Isso deve-se, em grande medida, a essa articulação que se percebe muito nitidamente, principalmente em Hamlet, das ideias do barroco com a narrativa proposta na peça do Shakespeare. Mas há mais elementos para se entender isso aí. Por que que, apesar de Hamlet ser nomeadamente uma tragédia, por que que, no caso do drama barroco-alemão, ele não poderia ser uma tragédia ou seria um pastiche, uma versão piorada de uma tragédia? O drama barroco tem como objeto e conteúdo próprio a história, como a época o compreendia. A época, naturalmente, é a época do barroco, ou seja, século XVII. O conteúdo da tragédia é um mito. O conteúdo do drama barroco é a história. Então, isso já faz uma diferença. O conteúdo da tragédia é um mito, portanto, uma saga pré-histórica, embora trabalhada por tendências atuais. Tanto o protagonista do drama barroco como o herói trágico têm uma condição principessica. mas no drama essa condição se destina a ilustrar a fragilidade das criaturas mais visível nas de alta linhagem, enquanto na tragédia ela remete a um passado que efetivamente se articulava em torno da condição senhorial. Por exemplo, o vaticínio de Tiresias para Édipo significa que, mesmo ele sendo nobre e tudo isso, ele há de matar a mãe, há de cegar-se e tudo isso, porque esse vaticínio está na não-história, ele está situado no espaço mítico e é o espaço mítico intervindo, não são os deuses intervindo. Isso é justamente aquilo que é mais profundamente o caráter, digamos, religioso da tragédia, essa intervenção dos deuses constantemente no espaço humano, o que não acontece no drama barroco como sendo consequência já, sequência, pelo menos, já da histórica do Renascimento, mas vivendo a tensão primordial do barroco, que é justamente a tensão produzida pelo desmanche das crenças que existiam até então. Eu estou me referindo, portanto, à reforma protestante e à contra-reforma. Tem uma coisa que aqui, mais adiante, o Sérgio Paulo Ruanet vai chamar a atenção, que é o fato de que a maior parte, eu não sei jamais se é o Ruanet ou se é o italiano aqui, a maior parte dos autores dos dramas barrocos alemães eram luteranos. Então, eles já expressavam esse embate, que depois também vai enfrentar um outro embate, quer dizer, com quem está a verdade? O barroco, a gente aprende isso na escola, quando a gente estuda literatura, o barroco o que é? É uma flutuação constante entre dois polos apóstolos, céu e inferno, perdição e salvação e assim por diante. Isso resulta, também a gente aprende isso na escola, isso resulta justamente desse movimento que se dá ao longo do século XVII inteiro, que é o movimento da reforma e da contrarreforma. Se a colonização se dá, por exemplo, no caso brasileiro, o projeto colonialista se inicia lá no começo das grandes navegações, em 1500, e já aporta aqui no Brasil, ainda não como um país, logo em seguida o projeto contrarreformista já está acontecendo, mesmo que a reforma não esteja acontecendo. Quando acontece a reforma, ela acontece como uma espécie de emergência não só do protestantismo, que evidentemente também tem um olhar para as colônias, mas também como emergência de todas as outras formas não cristãs, principalmente aí estamos falando dos judeus. Quando chega o século seguinte, quando se entra nos 600, o que está se passando no Brasil? A monocultura da cana-de-açúcar é comandada principalmente pelo dominador e fruto também já da divisão produzida pelas capitanias hereditárias, gera no Brasil um tipo de situação que acaba desembocando na escravização, na importação dos gentios africanos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Quando chega o século XVII, ainda tem um detalhe a mais nessa história toda que é a descoberta de ouro e a mineração e o deslocamento desse eixo que estava no Nordeste para a parte central do Brasil em função da mineração. então isso vem, imaginem, isso vem junto com reforma protestante e com contra-reforma com perseguição aos judeus, o que significa que muitos desses judeus vão para o degredo, onde eles vêm, para onde eles vão, eles vão para as colônias como o Brasil. Então, a gente tem aqui dentro do arcabouço colonial, a gente tem aqui no Brasil uma situação que mistura todos esses sinais. Mas no caso da Alemanha, a situação basicamente, como a própria reforma se originou na Alemanha, com as teses do Martim Lutero, o que se tem é um grande embate dentro de um país que também ainda não é país, ainda não está unificado, são vários ducados e condutas, como eu já disse antes, você tem um embate muito grande entre crenças diversas. Então, a subjetividade que é a subjetividade desse herói do drama barroco alemã é uma subjetividade totalmente dividida, ele não sabe se está certo ou se está errado, ele não sabe se o bem ou o mal podem prevalecer. Então, o que resulta disso aí? O herói do drama barroco alemão é um herói absolutamente dividido e entregue a uma coisa que o Sérgio Paulo Rani vai falar muito, o Máximo Palma também vai falar, que é o tal do Sheik Sao, que é o destino. Ele está totalmente entregue a destino, ele é movido por uma força que já está pré-determinada, que não é uma força mítica, não é uma determinação para fora da história, mas dentro da história, ou seja, estamos num mundo perdido, ele já se sente um perdido, ele já se sente um pecador, ele já se sente em dívida. Tanto o protagonista do drama barroco como o herói trágico tem uma condição principesca, já disse, mas no drama essa condição se destina a ilustrar a fragilidade das criaturas. Como é possível ilustrar a fragilidade de um príncipe? Um príncipe é frágil? Vamos entender isso. Enquanto na tragédia ele remete a um passado que efetivamente se articulava em torno da condição senhorial. A morte do herói trágico é um destino individual, um sacrifício pelo qual o herói quebra o destino demoníaco. O herói prenuncia novos conteúdos, mas eles são desproporcionais à vida de um só homem e por isso ele morre. No drama barroco, porque o herói é sobre-humano, diz a máxima aristotélica que a tragédia apresenta os seres humanos melhores do que os humanos, enquanto a comédia apresenta os humanos piores do que são. Então, o que é o ser humano melhor do que ele possa ser? É o super-humano, é o herói. Isso depois vai ser percebido também em Punite. Não é um destino individual, mas é um destino da espécie, da própria criatura humana. Não exprime nenhum desafio, não há nenhum desafio em morrer, o heroísmo aí não é esse. Aliás, provavelmente, nem se possa falar propriamente de heroísmo. não anuncia uma ordem nova, porque qualquer transcendência é alheia ao barroco e a sua utopia é a utopia conservadora da contra-reforma. Na tragédia, o tempo é linear, o herói rompe o destino mítico através da orgulhosa aceitação da culpa e, com isso, a maldição se extingue. E no drama barroco, o destino é onipotente e a culpa é a sujeição da vida da criatura à ordem da natureza. Daí que a culpa seja um dos elementos também que o máximo Palma também põe em relevo aqui. Falando sobre o soberano, ele diz assim, no drama barroco, no drama lutuoso, não é o herói que age, não é uma vítima tampouco. É um soberano ou, ao menos, alguém que tem semelhança com isso. Por isso é que eu talvez esteja tão agitado hoje fazendo isso aqui, porque eu fiquei muito impressionado com essas analogias. Essa questão, por exemplo, da morte ser algo que é absolutamente inevitável. Se o moderno conceito de soberania conduz a um poder executivo supremo, diz-nos o máximo Palma, da parte do príncipe, aquele barroco que está colocado aqui, o príncipe é o único capaz de conseguir conjurar a possibilidade de um estado de exceção. Entretanto, ele não pode evitar o estado de exceção, porque a morte e o destino já estão dados previamente. A tragédia, se pode se dizer assim, entre aspas, já está acontecendo. Vou adiante. A catástrofe, vou usar o termo que o italiano usa aqui, a catástrofe já está acontecendo. O indivíduo religioso do barroco se sente tão entristecido em relação ao mundo, porque se sente traído em relação a uma avalanche de coisas que são absolutamente adversas. Ou seja, trata-se de um mundo que não funciona de forma a afirmar a vida. É um mundo que já está irremediavelmente naufragado na culpa. E ele vai falar da culpa. No início da terceira sessão do seu escrito de habilitação, que é justamente a tese do Walter Benjamin, ele aprofunda no detalhe o problema da moral imanente na época da guerra das religiões, buscando as implicações da doutrina, da graça luterana para os diversos setores sociais. O grande dramaturgo alemão da época barroca, os grandes dramaturgos alemães da época barroca são luteranos. Foi o máximo, o Palma estava em dúvida, foi ele que disse isso. Se no decênio da restauração contra a reformística o catolicismo tinha compenetrado com toda a força, estava compenetrado com toda a força da sua disciplina a vida profana, o luteranismo tinha ao invés assumido desde sempre no confronto da vida de todos os dias uma posição contraditória. Ele até cita o termo em alemão antinomes, uma antinomia mesmo. A rigorosa eticidade da conduta da vida burguesa que prescrevia se contrapunha à sua tomada de distância no confronto das obras boas. Porque vocês sabem que o luteranismo evitava a associação com o preceito da caridade cristã. O catolicismo dizia que as almas se salvavam pelas suas obras. e o lutero vai dizer que é pela fé e não pelas obras que se salvam. Então, ele se afasta do confronto das obras boas. O negar é logo particular e miraculoso pode do próprio poder particular e miraculoso ao negar o próprio particular e miraculoso poder espiritual a alma a graça que dela emana e faz da esfera da profana e estatal o banco de prova de uma vida portanto indiretamente religiosa destinada à atuação da virtude burguesa. O luteranismo instilou no povo o rigoroso sentido do dever mas nele dentro dele uma grande melancolia e essa melancolia que afeta o príncipe por saber que não adianta ele exercer o poder de boas ações que ele pode exercer dentro do comando porque só é possível conseguir a salvação através da ordem imperiosa da exceção é isso que vai falar o Sérgio Paulo Rouanet em seguida. Então assim na tragédia o tempo é linear voltando ainda as comparações com a tragédia o herói rompe o destino mítico através da orgulhosa aceitação da culpa movido movido pelo destino dama barroco não tem tempo ou está sujeito ao tempo do eterno retorno ou seja as coisas voltam e voltam e voltam não há possibilidade de nada se transformar a maldição se perpetua a morte individual não significa o fim porque a vida se prolonga depois da morte através como de aparições espectrais vamos lá de novo aparições espectrais então a vida não termina com a morte ela permanece como um sofrimento permanente contínuo o fantasma do pai de Hamlet visita Hamlet para falar do seu próprio tormento e para invocar ao filho que ele tente resolver com uma cena dentro da cena com um jogo dentro do jogo a revelação da culpa primária que está colocada naquele que não respeitou esses preceitos de moralidade e casou-se numa relação incestuosa portanto está tudo aí o príncipe Hamlet é esse príncipe de que está se falando aqui o registro da tragédia é o registro diurno o do drama barroco é o noturno isto é a gente já está vendo que o drama barroco tem muito que ver já falei isso no vídeo passado tem muito que ver com a base das futuras formulações de histórias de mistério que no cinema que é o cinema expressionista vem do teatro expressionista já fiz essa correlação teatro cinema expressionista portanto o filme de terror e portanto essa ideia de um registro noturno que também vai aparecer numa outra modalidade cinematográfica que os franceses chamaram de cinema noir o cinema escuro o cinema obscuro que é na verdade esse termo significa um cinema feito com pouca luz quase na escuridão com um jogo de luz e sombras que traduz talvez em consonância com essa memória ancestral do barroco alemão traduz esse drama insolúvel da própria existência os personagens dos filmes no ar eles geralmente são vítimas de um destino que eles não podem conter e eles caminham inexoravelmente para sua desgraça para sua ruína então a maior parte dos filmes do cinema noir são filmes que descrevem essa situação de ruína eu tenho aqui poderia ter pego antes não lembrei tenho aqui um livro sobre justamente o filme noir que é uma das minhas obsessões e que de fato descreve isso com todas as letras mas eu não conheço se alguém souber me diga algum estudo que faça essa correlação remota com o drama barroco alemão por tudo isso o drama barroco não tem heróis mas somente configurações ou seja são figuras inclusive são personagens que são personagens tipo a gente não pode dizer que seja o caso propriamente do Hamlet e do Shakespeare mas na verdade o Hamlet acaba construindo um tipo de estrutura dramatúrgica vamos dizer assim eu prefiro dizer uma estrutura narrativa em que você tem personagens que se comportam sempre da mesma maneira isso vai aparecer por exemplo nos dramalhões de novela de televisão que talvez fossem esses dramalhões aquilo que a gente possa dizer que esteja um pouco próximo eu fiz outro dia aqui um vídeo sobre a fotonovela abrindo a série Cultura das Bordas e na fotonovela você vê muito isso talvez para a sensibilidade dos alemães inclusive da época que Benjamin escreveu o drama barroco alemão fosse um pouco como uma fotonovela uma coisa de mau gosto e que na verdade acontece isso no drama barroco porque ele é noturno porque ele não tem heróis porque o personagem que desafia o destino morrendo e não que morre submetendo seu destino e eternizando a sua culpa que é o principal personagem enfim na tragédia o palco é um ponto fixo de caráter cósmico em que se desenrola um julgamento movido pelos homens contra os deuses ou pelo menos questionando os deuses e em torno do qual se reúne a comunidade para ouvir o veredito que é a coisa da catarsis do teatro da tragédia grega no barroco o palco é móvel peregrina como a corte de cidade em cidade e nele se desdobre um espetáculo lutuoso destinado a homens inlutados e sem nenhum apelo aos deuses porque não existe nenhuma comunicação possível com a transcendência isso sem prejuízo daquilo que eu tinha falado do drama barroco campestre rural que eu relacionei com a flauta mágica do Mozart mesmo assim na flauta mágica do Mozart você tem lá os arastros você tem aquele personagem sombrio que ao final da ópera volta para o seu mundo de sombras de feiticeiro sombrio ele não pode comparecer nesse mundo dos viventes mas no caso da maioria dos deuses o personagem de negro é justamente aquele que vai ser a figura por excelência ele pouco noturno como começa o Hamlet e sem nenhum apelo aos deuses porque não existe nenhuma comunicação possível com a transcendência isso é uma coisa que é importante também assinalar não é mais possível a transcendência porque a transcendência ou seja o entendimento dessa passagem do mundo empírico para um mundo superior é algo que é impossível de ser vivenciado na circunstância em que se está ou seja o mundo empírico é um mundo de mentiras é um mundo falso porque na verdade o mundo já está condenado a morte e a uma impossível transcendência quer dizer um convívio sempre permanente com os fantasmas há outro sentido da transcendência mas eu estou tentando tornar mais claro esse pelo menos o confronto com a tragédia permitiu a Benjamin demarcar a especificidade do drama barroco como forma então disso desse confronto emerge ao comparar com a tragédia fica bem claro o que é essa estrutura do drama barroco a análise empírica de uma variedade de dramas permite distinguir entre seus elementos como fala aqui o italiano o príncipe como protagonista principal o cortesão como seu conselheiro e a corte como o lugar onde se daça então você tem esses três personagens principais o príncipe o cortesão e a corte propriamente dito o lugar é a corte que é um lugar de sombras o príncipe que seria uma espécie de herói e o cortesão que pode fazer às vezes do anti-herói vamos ver o personagem central o príncipe sua missão é implantar um reino estável livre da rebelião e da anarquia exercendo para isso poderes ditatoriais ao mesmo tempo como como criatura o mais alto dos seres criados ele está mais sujeito do que qualquer outro às leis da criatura o sofrimento e a morte por isso ele ao mesmo tempo tirano e marte são as faces de janos do monarca os dois extremos da condição príncipesca estão percebendo quer dizer ele tem poderes ditatoriais para livrar o reino da rebelião e da anarquia né mas é ele está mais sujeito do que outro qualquer outra às leis da criatura porque ele é o príncipe então ele está sujeito ao sofrimento e a morte então mesmo sendo tirano ele é um mártir ele é o tirano mártir aí eu queria pedir licença a vocês para procurar aqui mais um pouquinho a referência e mostrar para vocês essa essa coisa impressionante aqui que tendo lido inclusive eu mesmo fiquei muito impressionado com isso né isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é uma passagem uma passagem aliás é a passagem inicial né do livro Necropolítica né do Aquilio Me Bem e aí no começo do livro você lê o seguinte deixa eu colocar deixa eu olhar aqui esse ensaio pressupõe que a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer por isso matar ou deixar viver constitui os limites da soberania seus atributos fundamentais ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como implantação e manifestação do poder aí vocês vão dizer mas não é a mesma coisa de fato não é a mesma coisa mas veja que o que eu acabei de ler é o personagem central príncipe sua missão é implantar um reino estável livre da repelião e da anarquia considerem aí o soberano né exercendo para isso poderes ditatoriais ao mesmo tempo como criatura o mais alto dos seres criados ele está mais sujeito do que qualquer outro as leis da criatura o sofrimento e a morte aqui no caso do do bem ele diz ser soberano exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação de poder só que é essa essa situação né de definir vida como a implantação do poder é definir o poder é definir a implantação do poder que é o poder da morte né é o poder da destruição então a gente vê que há mais e eu não vocês façam as analogias eu não vou fazer mas há mais do que a gente possa pensar de relação entre inclusive que nós estamos vivendo agora em vários países do mundo particularmente no Brasil eu não estou me referindo a pandemia pelo amor de Deus né é há mais em relação a isso do que a gente possa imaginar né então é mas a coisa não é tão simples assim como a gente vê a a figura do príncipe no drama barroco alemão é mais atormentada do que a figura desse soberano de que falo aquele que é que tem poder discricionário sobre as pessoas né o príncipe também tem esse poder discricionário vamos lá mais adiante para entender isso o tirano é muitas vezes apresentado sob seu aspecto mais degenerado como louco homicida e como anticristo é assim que ele aparece nas peças e é o caso dos dramas consagrados Herodes que é um dos personagens preferidos das peças do drama barroco alemão nesse momento ele deixa de representar a antinatureza e passa a representar a despertar perdão compaixão como vítima por excelência do destino natural da criatura o raciocínio é assim Herodes também é um então ele também está passando pelos dramas ele também tem medo da morte etc ele é símbolo da criação pervertida mas simboliza de qualquer modo a criação porque a criação não pode evitar a perversão no que ela tem de mais sofrido e mais cruel é uma vítima da desproporção entre a dignidade desmedida de sua condição hierárquica porque ele é um príncipe e a miséria de sua condição humana eu quero repetir essa frase a vítima da desproporção entre a dignidade desmedida dessa condição hierárquica e a miséria de sua condição humana quando nós vemos certos príncipes dizerem que é muito difícil governar e que é um sofrimento muito grande inversamente o mártir pode ser visto como um tirano então o mártir e o tirano ele está querendo chamar atenção para a complementariedade dos dois então primeiro ele fala do tirano e agora ele vai falar do mártir lido como tirano o tirano lido como mártir e agora o mártir como tirano na medida em que se comporta como estoico e exerce sobre as paixões uma ditadura comparável a que o soberano exerce sobre os seus súditos aí esse título ele deixa de simbolizar a natureza e passa a significar a antinatureza por isso a condição própria do príncipe é o luto porque ele é a representação o arauto o arauto da própria morte inevitável como tirano como tirano está exposto a conspiração ao atentado ao veneno como mártir está condenado ao ascetismo e ao sofrimento a melancolia de Hamlet e aí ele diz explicitamente aqui não é assim um traço isolado ela é própria da condição do príncipe as hesitações de Hamlet são típicas em geral do comportamento do príncipe o príncipe que é príncipe hesita porque ele não pode decidir porque o destino já está estabelecido anteriormente e o destino é a mortandade generalizada ele hesita porque está na fronteira de dois mundos porque sua condição é em si ambivalente ele é criatura sujeita à natureza e soberano cuja tarefa é subjugar a natureza o verdadeiro nome dessa hesitação tem um nome é outra além da melancolia outra ideia que o Benjamin introduz diz que é a assedia a sombria indolência da alma traço mais geral da sintomatologia melancólica então a tal da assedia é um estado e que embora você se tendo todos os poderes para conjurar uma solução para os problemas você não pode fazer isso você já está você já está destinado como os demais seres do mundo à ruína o cortesão é outro grande tipo da galeria barroca ele aparece como intrigante e como santo é muito interessante porque isso também é barroco o intrigante é também um santo vamos ver como intrigante ele tem um saber antropológico de Maquiavel conhece os homens e suas paixões e sabe manipulá-las como ninguém perdão e sabe manipulá-las como ninguém não como quem manipula as peças de um relógio quer dizer ele tem um conhecimento da subjetividade humana o mesmo saber inescrupuloso pode também ser mobilizado contra o príncipe ou seja ele também pode conspirar contra o príncipe o cortesão conspirando ele muda de lado e se torna aliado da anarquia natural a mesma contra a qual o príncipe tem o dever de proteger o Estado mas adiante diz o Sérgio Paulo Rani mas o ativismo do intrigante tem como contrapartida uma rigorosa disciplina interna também para bem manejar as paixões humanas ele não pode dar-se ao luxo de ter paixões ele não pode ter pena ele não pode ter compaixão que é uma super paixão radicalmente mais radicalmente que o príncipe ele se comporta como estoico e no limite torna-se um santo ou um mito né é que mito ele não pode ser porque o mito é na tragédia né o amargo saber que o impede de ter qualquer ilusão sobre os homens e a renúncia às paixões que lhe dão traços de santidade espúria alimenta no cortesão uma grande sensação de luto seu saber é o saber do melancólico e como todo melancólico ele está sob a influência de saturno planeta que predispõe para a sua inconstância né porque a imagem de saturno sempre foi uma imagem associada a essa ideia de instabilidade planeta que tem um anel que gira em torno dele enfim a corte é o espaço em que se dá a salvação secular então nós temos os personagens que é o príncipe o cortesão e a corte a corte é o espaço em que se dá a salvação secular pela qual o príncipe quer livrar os súditos das devastações da natureza destina é só na corte que isso pode acontecer como ideal essa antinatureza aponta para a imagem de uma intemporalidade perdida o paraíso ao mesmo tempo a corte está mais sujeita que qualquer outro lugar às investidas da natureza nisso ela é o lugar do vício e do crime por isso é que Hamlet tem que se voltar contra isso a corte é o lugar que ele quer denunciar o crime que está acontecendo é o lugar do vício e do crime o espaço da atuação do conspirador e do rebelde que provocam a guerra civil cuidado com a corte porque tem um rebelde que pode provocar a guerra civil notem bem eu estou lendo uma coisa que foi escrita em 1984 não é agora sobre esse aspecto a corte é o inferno o lugar da eterna tristeza bom eis aí quer dizer nós estamos diante da estrutura do drama barroco alemão é essa estrutura sobre a qual o Benjamin vai construir toda a sua argumentação faz-nos pensar inclusive que o que ele quer falar sobre origem do drama barroco alemão talvez também queira dizer muito sobre a origem de certas formas de entendimento do mundo inclusive na política que nós ainda temos até hoje a análise desses elementos a partir dos extremos mostra que em cada um deles existe uma tensão entre dois polos que é aquilo que eu já falei do barroco um representa os sofrimentos impostos pelo destino e outro refúgio desses sofrimentos um é o tempo que destrói o homem o outro é o oásis de estabilidade fora do tempo que é sempre impossível de alcançar é o calvário da criatura outro a sua bem-aventurança profunda em suma é essa verdadeira dicotomia um polo representa a história vista como natureza cega e outro representa a antistória que é vista como história naturalizada esse é um ponto particularmente difícil de compreender que o Sérgio Paulo Juan se esforça para descrever aqui que é essa ideia da antistória perdão da antistória não da história naturalizada de lado do lado da história natureza estão o mártir que sofre a história o intrigante como agente da catástrofe o santo como vítima do luto a corte como inferno e palco das perversidades da história e do lado da antistória estão o tirano que naturaliza a história o intrigante como conselheiro do príncipe a corte como paraíso e teatro da antistória só que essas duas histórias e antistória estão fundidas ao mesmo tempo a análise mostra que esses dois polos somente são concebíveis como derivações de um princípio comum aos dois a imanência pois só na perspectiva de um mundo secularizado alheio a qualquer transcendência ou seja um mundo sem salvação divina pode a história ser pensada como natureza cega ou seja é essa história naturalizada o que é a história naturalizada é o inexorável não é história não é evolução da história não é sucessão de acontecimentos é aquilo que tende a acontecer quer se gosta ou não é destino é antistória no certo sentido mas aqui ele está chamando a atenção para o fato de que na verdade se trata de um mundo onde as coisas são o que são sem nenhuma possibilidade de serem outras coisas ou seja de transcender o estado delas elas estão submetidas ao inexorável a análise revela assim como categorias estruturais do drama barroco a visão da vida como imanência absoluta e como desdobramento dessa visão a concepção da história como natureza e da antistória ou história naturalizada daí é um pulo para você pensar por exemplo que a ordem da história é a ordem da própria natureza que é a ordem da lei do mais forte dos mais aptos suplantando os menos aptos e assim por diante obtidas essas categorias podemos examinar seu funcionamento na estrutura do drama barroco então o que o Sérgio Paulo Romero vai dizer é que a imanência que é a lei absoluta desse drama quer dizer as coisas são o que são sem nenhuma salvação no drama barroco nenhum monarca nem os mártires escapam a imanência a história e isso é muito importante a história é um mero espetáculo ou seja o que se quer dizer com isso e essa palavra espetáculo inclusive aparece no texto sob a forma alemã no texto do próprio Walter Benjamin isso é lembrado pelo Máximo Palma ela o que é dizer a história é um mero espetáculo e um espetáculo triste é o mero espetáculo mero jogo cênico porque a vida privada de qualquer sentido último perdeu sua seriedade e a ilusão é jogo é aparência é o tal do teatro-mundo o mundo inteiro é jogo é ilusão é aparência isso está presente também lá nas melhores produções do barroco espanhol a vida é sonho a vida é ilusão a vida é aparência esse neoplatolismo do teatro-mundo o mundo aparecendo como teatro eu aqui aproveito para mencionar um artigo muito bacana do Antônio Cícero que faz uma leitura do Ali Salomão como alguém inserido nesse teatro-mundo eu citei isso uma vez num texto meu o que seria esse teatro-mundo é uma concepção segundo a qual o mundo se constrói como efetivamente um espetáculo ou seja uma estratégia de tornar-nos a nós todos espectadores diante de algo que é um artifício a vida é toda um artifício uma teatralização e é trauer espetáculo lutuoso porque exprime a tristeza de um mundo sem teleologia sem finalidade e porque seu enredo por mais ilusório que seja é um tecido de crimes e calamidades o espetáculo é a ilusão lúdica que reflete o mundo ilusório e essa estrutura lutuosa está a serviço dos enlutados um teatro para enlutados para tristes para lutuosos um teatro lutuoso o mundo é uma tristeza mesmo e não tem jeito porque isso é a máquina do mundo é o funcionamento do próprio mundo o teatro barroco como diz o Sérgio Paulo Ronet está profundamente inscrito nessa ordem que é a ordem da história natureza dessa história comandada por uma força superior seus personagens sofrem porque o sofrimento faz parte da condição natural da criatura o soberano é o rei dos seres criados mas ele é ele próprio criatura o príncipe constante de Caldeirão de la Barca que é um dos que fazem muito essa correlação do artifício do mundo o autor estende a realeza a totalidade da criação o leão rei das feras o delfim rei dos peixes tudo tem um rei mas por que as coisas tem rei porque por um lado isso dissolve na natureza a figura do príncipe mas por outro lado isso demonstra que o príncipe não tem condições de suplantar a norma da própria história natureza alguns personagens são representados como feras que é o caso do Nabucodonosor quando enlouquece a demência do príncipe é uma reversão do estado da natureza os personagens virtuosos são movidos pela mais anti-histórica das filosofias que é o estoicismo que você não muda nada você aceita simplesmente o sofrimento que é o que acontece com o estoicismo o martírio é sempre o martírio da criatura nunca o sofrimento moral mas a dor física o personagem é conduzido a morte pelo destino forma natural da necessidade histórica e não por suas ações e não por suas ações mas porque é assim que tem que ser chama vocês novamente atenção para as analogias com o presente daí a importância nos dramas de destino da ordem das coisas e daí a importância do adereço cênico vocês estão vendo que hoje eu até coloquei aqui no meu nome dentro de uma um cercadinho roxo por conta disso aqui é uma coisa que tanto o Máximo Palma fala como o Sérgio Paulo Rone vai falar o cetro a espada o copo de veneno são agentes da fatalidade a cor púrpura os mantos negros a cor púrpura que sempre tem sido usada o púrpura escuro que eu estou usando aqui que tem sido sempre usada na época da quaresma na expectativa da páscoa naqueles momentos em que se lembra da morte de Cristo e assim por diante cetro espada copo de veneno são agentes da fatalidade as próprias paixões são tratadas como coisas então ele diz o punhal é o veículo do destino não foi alguém que empunhou o punhal e que matou o outro é o destino o punhal é o veículo do destino a paixão é afiada como um punhal é o destino que maneja a lâmina para com ela confirmar a sujeição da vítima às leis naturais da criatura é muito fácil com isso pensar por exemplo que a vítima tem de ser necessariamente vítima o destino é a ordem do eterno retorno daí as aparições espectrais típicas do drama barroco então o sofrimento imposto não tem não é desprovido de preço a ser cobrado e esse preço vai ser cobrado pelos espectros né a morte não significa repouso além do tempo cíclico mas recomeço perpétuo dentro do ciclo dada essa sujeição à natureza a motivação psicológica dos personagens é nula eles não têm psicologia né eles são movidos por fatores éticos eles perdão eles não são movidos por fatores éticos né não existe o livre-arbítrio e sim por forças naturais os príncipes caem como as árvores caem fulminados por um raio e não abatidos pela história ou em consequência de suas próprias ações onde a inutilidade de motivar o comportamento dos personagens não precisa ter razão para eles fazerem as coisas os afetos não pertencem aos personagens não podem ser utilizados para explicar suas atitudes eles são todos meros instrumentos do destino não é não é por ciúme que Herodes mata a sua mulher isso é muito interessante é através do ciúme transformado em coisa em arma em adereço cênico né então o adereço cênico é o transmissor né daquele destino inexorável né Mariamne como Hamlet querem morrer por acaso vítimas de uma faca ou de uma espada envenenada sem nenhuma motivação interna em consequência os personagens tem o aspecto de fantoches que de resto o espetáculo de fantoches é uma das variedades mais típicas do teatro barroco porque são efetivamente fantoches manipulados pela história natureza quem aqui já não ouviu falar dos fantoches da história né você ser manipulado por ser o fantoche da história a outra história que é não a história concebida como natureza demoníaca mas concebida como natureza hospitaleira está presente justamente no drama pastoral e sob essa forma a natureza é refúgio e é isso que a gente vê por exemplo lá na flauta mágica do Mozart e sobretudo na interpretação que dela faz o Bergman no filme dele tendo alcançado a estrutura aí diz o Sérgio Paulo Rouanet a gente também achou a origem da concepção barroca da história né então se a Idade Média entendia a história como um processo inscrito na salvação né que o Telos era de solução escatológica você morria você vivia para morrer para viver na cidade de Deus porque a cidade terrestre era a cidade do sofrimento no barroco ao contrário a restauração religiosa do século XVII abrangendo tanto os países protestantes como os católicos sob a influência da contra-reforma implicou paradoxalmente uma secularização e isso é que é interessante no sentido de excluir a transcendência da história em direção à meta-história ou seja o jogo dentro do jogo lá que eu estava falando o príncipe está sujeito a uma história cega cega sem fins e portanto ameaçadora uma história natural e só pode ter a esperança de salvar-se uma esfera de intemporalidade secular uma história naturalizada então a salvação efetivamente não existe o que existe é esse sofrimento contínuo como uma busca de uma salvação que não se realiza para concluir diz ele aqui ainda o barroco é habitado pela antecipação da catástrofe que destruirá o homem e o mundo mas não é uma catástrofe messiânica que consuma a história e sim a do destino que o aniquila bem gente olha 70% do que você vê muitas vezes nos filmes de ação tem esse mesmo esquema de pensamento a catástrofe é inevitável há sempre um herói que tem que realizar esse combate que não vai terminar nunca porque precisa ter a continuação do filme então é um embate permanente contra as forças destrutivas que são essas forças da catástrofe que no entanto nunca vai terminar vamos nos lembrar que isso também deriva em grande medida de um movimento que que vem da reforma protestante e da contra-reforma então é um cabo de cultura que nos informa que acaba vazando por todos os lados se as pessoas estão vendo assim como espero que estejam vendo aquilo que eu vi de analogias mesmo remotas como eu demonstrei aqui no caso do Aquiline Bembe mas se as pessoas estão vendo essas analogias de alguma maneira nem que seja a analogia mais imediata que a gente possa fazer que seria a analogia Hamletiana eu espero que vocês estejam fazendo essas analogias para entender não só como o Hamlet aqui mais uma vez se comprova como sendo aquilo que está plantado centralmente dentro da ideia de espetáculo mais do que da ideia de teatro se ele está plantado centralmente na própria concepção do que possa ser teatro a partir de então mais ainda dentro da noção de espetáculo e por sua vez essa centralidade desse enredo ela vai vazar para outras formas de espetáculo acabei de escrever aqui do blockbuster o que significa que também vai passar para uma forma de espetáculo ou de espetacularização possível que é na política aí já entendendo a política não como a política do herói do príncipe mas a política tal como nós já compreendemos mais contemporaneamente Benjamin não estava desatento disso tanto é que ele vai falar da politização no final da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica da politização da estética por um lado para poder não haver estetização da política e eu estou convencido de que parte dessa estetização da política coerentemente com o pensamento do Benjamin tem que ver com algo que ele já estava flagrando lá desde o drama barroco alemão que é um esquema pensamental quando o Sérgio Paulo Rouanet fala que ele trabalha com uma forma que reflete uma ideia né ou seja que traduz uma ideia essa forma que traduz uma ideia é efetivamente uma forma que traduz um certo ideário um certo modo de pensamento que trafega entre esses entre essas duas esses dois polos né podemos dizer assim da estética e da política e de alguma forma em algum momento quando a estética e a política se aproximam como acontece no regime totalitário nazismo né ele adverte para o fato de que a gente deveria prestar atenção o quanto há né de uma natureza estética nessa política né para a gente não fazer o jogo da estetização e sim politizar ou seja desmontar essa ideologia né de de compreensão do mundo através de uma espécie de história natureza que é o contrário da própria evolução histórica né ou seja a gente está vendo aqui já um dos primeiros duas coisas a gente viu aqui primeiro uma sedimentação de um certo tipo de narrativa que vai comparecer sempre naquilo que a gente chama drama de modo geral mais do que propriamente só no teatro é um espetáculo mas ao mesmo tempo também a gente começa a ver né como há uma incorporação cada vez mais constante dessa dimensão de entendimento do mundo através do drama para a própria vida das pessoas né então no nosso próximo encontro daqui a 15 dias aí a gente vai falar um pouquinho já sobre o próximo passo disso aí né que já não vai ser mais um passo diretamente ligado ao barroco peraí deixa eu pegar aqui a minha programação porque eu acho que ainda tem alguma coisa para falar em relação a isso sim ainda ainda tem alguma coisa para falar em relação a isso mas agora a gente vai caminhar né para uma um entendimento que eu coloquei aqui de forma superficial no começo no começo do vídeo que é esse da do modo como isso se coloca na nossa circunstância brasileira né eu gosto sempre de depois de falar de uma coisa mais digamos europeia eu prefiro também dar um pouco o correspondente disso no Brasil então no nosso próximo encontro daqui a 15 dias a gente vai se voltar para para a para a mesma constituição do espetáculo só que aqui no Brasil e no ciclo do ouro em Minas Gerais né e que aí eu vou me valer da leitura que o D.C. Almeida Prado faz do teatro jesuítico e também do teatro Minas Gerais que o Afonso Ávila analisa ou seja o teatro propriamente barroco mas isso vão ser assuntos para a próxima semana a gente vai ver que de alguma maneira a gente consegue escapar um pouco desse drama lutuoso que percorre a Europa nessa época eu vejo vocês então sem ser a próxima quarta-feira na outra em mais um Arte ao Vivo Desconstruindo o Espetáculo até lá boa tarde e aí o